Ok pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na primeira aula do curso de Matemática Financeira com HP 12C. Meus telefones, ambos são WhatsApp, tá certo? O primeiro 83 é da Claro e o segundo 48 é da Tim. E aqui tá meu site, correto? Caso você não tenha se inscrito no meu curso de Matemática Financeira com HP 12C, você pode entrar no site e fazer todo o processo para se inscrever, ok? Então, para a primeira aula da HP, é importante você estar com o HP do seu lado. Pode ser no seu smartphone, pode ser até mesmo na sua calculadora fisicamente falando. Então veja só, o que nós temos aqui? A apresentação da HP, tá? Eu vou mostrar as duas fotos para verificar exatamente o que está acontecendo. Essa aqui, a pretinha, é a mais conhecida de todos os tempos, é a Classic, ok? Depois veio o Aplatino, no início de 2000, 2004, 2005, por aí, veio o Aplatino, perfeito? O que ela vem de novidade? Ela vem com essa tecla aqui, ó, RPN e ALG. Módulo polonês ou módulo algoritmo. Já, por sua vez, é essa aqui, a HP aqui. Você não tem essa opção, você está direto no módulo RPN. Aí você vai me perguntar, e o que é o módulo RPN, professor? Calma lá, gente. Vou explicar agora, fazendo essa simples conta. Veja, vou mostrar duas contas, tá? 3 mais 5, menos 12, dá para você fazer de cabeça, né? 3 mais 5, dá 8, menos 2, dá menos 4. E tem essa aqui, ó. 4 mais 5, vezes 2. Um pequeno detalhe. Eu multiplico primeiro. Não vai querer fazer 4 mais 5, 9, vezes 2, dá 18. Está errado. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que limpar o registro da calculadora. 3, enter, 5 mais 12, menos. Certo? E o segundo, Júlio? Limpar o registro, 5, enter, 2, vezes 4, mais 14. Vamos ver como é que faz com ela? Vamos ver como é que faz com o HP? Olha só. Você vai limpar o registro da calculadora. F, CLX. Mas observe, o CLX, a tecla do F, está aqui, ó. Laranja, ó. Então, aqui você está limpando. Nós vimos lá no nosso material. Você limpa o registro financeiro, registro estatístico, registro de memória. Ok? Então, você vai fazer. F, CLX. 3, enter. 5, mais. O que é que deu? 8. 12, menos. O que é que deu? Menos 4. Correto? Vou colocar no módulo aqui da vírgula, só para que a gente possa ter a vírgula como casa decimal. Está certo? Como é que você coloca na sua HP? Lá no nosso material, nós vimos. Você vai desligar a máquina, apertando ON. Como eu estou no simulador, eu não consigo fazer isso. Está bom, gente? Aí, você desligou a máquina. Você vai segurar o ponto aqui, ó. E vai ligar a máquina. Não solta o ponto. Aí, quando você ligar, você vai mudar de ponto para vírgula e de vírgula para ponto. Correto? Beleza, pessoal. Agora é o seguinte. Vamos fazer esse exemplo agora. Você vai limpar o registro. 5 entre 2 vezes 10, 4, mais 14. Correto? Então, assim, pessoal. O que nós estamos fazendo é exatamente mostrando o passo a passo. Vamos lá. Com muita calma. Precisa estar com HP. Uma orientação que eu dou é se você vai usar HP, não usa outra calculadora, não. Está bem? É lógico que nós temos outras calculadoras da HP que têm as funções financeiras. A 48, a 50G, ela tem as funções financeiras. Mas a HP é a mais usada. Usada nos bancos, nos gerentes, nos corretores. É muito usada. Perfeito? Então, o professor Júlio agradece para essa aula. Aqui estão meus dois telefones. Meu e-mail, meu site, meu e-mail, meu oito e-mail do Gmail. Perfeito? Sinta-se à vontade para me inscrever, inscrever, ligar, me adicionar no WhatsApp. Dúvidas, pode entrar em contato. Se você não está inscrito no curso de matemática financeira com HP 12C, é o momento certo. Se inscreva. Você vai perceber lá que você tem um curso de teste. São 10 esquisitos para você fazer um pequeno teste. E até mesmo para ver o nível das perguntas que eu costumo trabalhar. Combinado, gente? Um grande abraço. Um grande abraço. Fica com Deus. E nos veremos na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.